Eu recordo com felicidade Dia, mês e hora em que você nasceu Você trouxe tanta alegria Fruto do amor de sua mãe e eu Meu filho, Deus que lhe proteja E onde quer que esteja eu rezo por você Eu adoro ver você sorrindo Seu sorriso faz de tudo eu esquecer Com o peito cheio de saudade Relembro os bons momentos que você me deu Não consigo esquecer o dia Que você me deixou e foi morar com Deus Mas eu sinto a sua presença Em tudo que eu faço, onde quer que eu vá Na escola, em casa ou na rua Qualquer coisa que eu olho o seu rosto está Hoje estou mais crescido Tanto tempo já passou Sempre vão levar comigo tudo que você me ensinou Meu filho, Deus que lhe proteja Eu adoro ver você sorrindo Seu sorriso faz de tudo eu esquecer Papai, eu sinto a sua presença Em tudo que eu faço, onde quer que eu vá Na escola, em casa ou na rua Qualquer coisa que eu olho o seu rosto está Hoje estou mais crescendo Hoje estou mais crescido Tanto tempo já passou Sempre vão levar comigo tudo que você me ensinou Meu filho, Deus que lhe proteja E onde quer que esteja, eu rezo por você Eu adoro ver você sorrindo Seu sorriso faz de tudo eu esquecer Pois eu sinto a sua presença Em tudo que eu faço, onde quer que eu vá Na escola, em casa ou na rua Qualquer coisa que eu olho o seu rosto está Meu filho, Deus que lhe proteja E onde quer que esteja, eu rezo por você Eu adoro ver você sorrindo E onde quer que esteja, eu testo a sua presença E onde quer que esteja, eu vou ver você Obrigado.